Olá pessoal tudo bem com vocês vamos iniciar mais uma aula de hoje né Hoje vamos falar sobre as primeiras trocas comerciais, a origem do comércio Então hoje quando precisamos ou desejamos comprar algo podemos ir a feiras, supermercados, lojas, shop E até mesmo utilizar a internet para comprar ou ir a loja virtual, comprar por loja virtual Para pagar um produto podemos usar dinheiro, cheque, cartão A maneira como as trocas comerciais são feitas no entanto passou por muitas mudanças ao longo do tempo Então pessoal, vocês sabem que hoje, como foi falado aqui, nessa parte aqui Para você comprar, você vai ao comércio, vai a loja né E pode comprar pelas redes sociais né, virtualmente E para pagar também, você paga com cartão, com dinheiro, certo Com cheque, essa era a realidade de hoje Então a maneira como eram feitas as trocas antigamente era muito diferente Então hoje você observa que teve uma mudança ao longo do tempo Há cerca de 10 mil anos, os primeiros grupos familiares que viviam, conviviam entre si E praticavam agricultura de subsistência O que é isso? Agricultura de subsistência está aqui É agricultura em que as famílias né, os grupos É, praticavam só para seu sustento Não para vender, nem trocar, certo Eles plantavam e colhiam só para comer, certo Só para se sustentar ali, só para, não com o intuito de vender Certo, só para sua alimentação, só o necessário Então, uma prática na qual cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento Assim, como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas Para garantir a sobrevivência do grupo Produzindo alimento, lã e couro, certo Então pessoal, além desses cereais né, que eles plantavam Para agricultura de subsistência, tinha também Tinha também esses produtos que eles criavam, esses animais né Para produzir alã e o couro A medida, está aqui ó A medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram A produção aumentou Gerando mais alimentos que o necessário para o consumo Esses excedentes passaram a ser trocados entre os diferentes grupos familiares Desse modo, os alimentos cultivados e os alimentos e os animais criados Podiam ser trocados por outros itens Que não eram produzidos por ele, por aquele grupo né Assim foi a origem do comércio Então pessoal, aquele pessoal que plantavam os alimentos As frutas, os né, que a lentilha Eles já trocavam por outras pessoas Com outros produtos que nem o couro e a carne Eles trocavam um pelo outro Por exemplo, uma pessoa tinha as frutas Mas não tinha a carne Ele trocava com outra pessoa pela carne Não tinha o couro, mas não tinha a lentilha E nem o peixe, trocava por lentilha ou peixe Certo pessoal? Não é, vamos dizer Não é que um couro ou um pernil desse valia 20 peixes Não, tinha a quantidade certa Não era trocar por o tanto que você queria não Tinha a quantidade certa de fazer a troca Por exemplo, um couro por 3 peixes Uma porção de lentilha por 3 peixes Por uma porção de frutas, né Por um pernil E assim ia, certo? As pessoas fazendo uma troca com outras pessoas Você trocava o que você tinha Por o que você precisava Que quem tinha era outro grupo, né Outra família Essas trocas, pessoal Eram chamadas de trocas diretas Certo? Nesse período faziam-se trocas diretas De produtos Isso significa Que um grupo familiar Que produzia mais cereais Do que o outro, né Era capaz de Do que era capaz de consumir Podia trocá-lo Antes que estragassem Quer dizer o que? Que os cereais que a pessoa produzisse A família Aqueles cereais que ele sabia Que não consumia todo Ele poderia trocar por outro Por outro produto Que ele precisava E ele não produzia Com outros grupos Que tivesse muitos animais Por exemplo Por exemplo A pessoa que tivesse Dá exemplo de hoje Feijão Que naquele tempo não produzia Lentilha Era soja Trigo Aliás, trigo, né Mas O exemplo de hoje Se você tivesse feijão Não tivesse Um animal Você poderia trocar Certa quantidade de feijão Pelo animal, né Para você Comer As próprias mercadorias Eram usadas como moeda E nem sempre havia Diferenças de valor Entre elas Essas trocas Evitavam o Desperdício E aumentavam A diversidade alimentar De cada Família, né Pessoal Então Então Essas trocas Faziam com que Você tinha Um determinado produto E você Viu que não usava Tudo Então você trocava Com outra pessoa Para haver Essa troca Você ter de tudo Em casa Entenderam? Essas as trocas Diretas Um produto Pelo outro Pelo outro produto Então pessoal Novas relações De produtos O aumento Das trocas Ofereceu também O surgimento De uma produção Agrícola Voltada para o comércio Neste período Ferramentas Utensílios E cerâmica E vestimentas Passaram a ser Produzidos Com o objetivo De troca Então Você observa aqui Uma foice De pedra polida No período neolítico Um pote de cerâmica Que era usado Para guardar alimentos E um sapato Feito de couro de boi Um cesto Também usado Para guardar alimentos Ou transportar Certo? Aí nessa época Pessoal Eles produziam Esses produtos E Trocavam uns Pelos outros O que eles Estavam precisando Eles faziam A troca Certo? Aí vem aqui Trocas e valores Aos poucos Os grandes grupos Passaram a estabelecer Valores Diferentes Para cada tipo De produto Conforme o tempo Necessário Para produzir Ou seja Eles passaram A produzir Os valores Como Por exemplo O agricultor Ele levava um certo tempo Para a terra Samear Limpar E colher Então Era estabelecido Um valor Para aquele produto De acordo Com o tempo Que ele Usava Para Fazer aquela Colheita Aí era Estabelecido Um valor E era Trocado Por outro Produto Que levasse O mesmo Tempo Para ser Colhido Para ser Adquirido Certo? Não era Trocado Por qualquer Produto Que levava Pouco tempo Eles passaram A estabelecer Esses valores Para não Ficar É uma coisa Assim Sem 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 rumo Trocar uma coisa Que vale muito Que demora muito tempo Você adquirir Por uma coisa Que você consegue Em pouco tempo Certo? Então era Trocado Um alimento De acordo Com o outro Que Equivale Ao mesmo tempo De Produção Certo? Aí com tudo Isso Surgiu A moeda Por que Surgiu a moeda? Porque Essas trocas Estavam Gerando Muita bagunça Ficando Muito complicada Muito complexa Porque estavam Produzindo muito Estava Gerando Essa confusão Então surgiu A moeda Que moeda? A moeda Era Grãos de trigo Vem aqui A priori As sementes De trigo Serviam Como uma Espécie De moeda Desse modo O comércio Ficou mais fácil E dinâmico E com o passar Do tempo As trocas Comerciais Deixaram De ser Diretas Ou seja Essas trocas Diretas De um produto Pelo outro Deixou de acontecer Por que? Porque você Precisava De um Um saco De arroz Por exemplo Você tinha Que conseguir É uma porção De grão Para trocar Ou seja Comprar o saco De arroz Se você Tinha um animal Um carneiro Por exemplo Que iria comprar Um saco De feijão Você não podia Mais trocar Fazer a troca Direta Do carneiro Pelo feijão Você teria Que vender O carneiro Ou seja Trocar Por uma porção De trigo E pegar Esse trigo E ir lá E comprar O feijão Trocar o feijão Entenderam pessoal? Então era assim O surgimento Da moeda Surgiu aí Você tinha Que conseguir O trigo Para poder Pegar esse trigo E comprar O que você Queria Entendeu? Uma certa porção De trigo Por um certo Produto Certo? Duas porções De trigo Por um certo Produto De acordo Com o valor Do produto Você tinha Que passar As porções De trigo Entenderam? Então pessoal O dinheiro Hoje Foi criado Para substituir O trigo Você vê aqui Por trás No fundo As As Desenhas As fotos De uma moeda Elas foram Criadas Para isso Porque Para facilitar Essas trocas Hoje Vocês sabem Que a gente Tem Qualquer produto Que você tiver Você tem que vender Trocar pela moeda Pelo dinheiro E daí Você pega O dinheiro E compra Outro produto Que você deseja Né? Então É Essa é a chamada Permuta A troca Que você Troca uma coisa Por outra Né? Hoje nós trocamos O dinheiro Por algum produto Né? Ninguém Troca dinheiro Por dinheiro Você troca dinheiro Por produto Produto por dinheiro Certo? É a chamada Permuta Quando você vê Falar a palavra Permuta É troca Uma troca De uma coisa Por outra Certo? A gente fala Compra Comprar Palavras Que nós usamos Hoje Comprar Né? Vou comprar isso Vou comprar aquilo Mas na realidade É uma troca De dinheiro Pelo produto Certo pessoal? Bom pessoal Pois a aula de hoje Terminou Viu? Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau Tchau